E depois de toda a polêmica da interdição do estádio Soares de Azevedo, os organizadores da partida arrumaram uma solução e o jogo aconteceu. Pelo placar elástico de 5 a 0, a equipe Master do Flamengo foi embora comemorando. A tarde deste sábado foi de festa no estádio Proletário, no bairro Santa Terezinha. Afinal, esse foi o palco da partida entre o time de Masters do Flamengo contra um combinado de Muriaé, que prestava homenagem a Curisco, ex-jogador e treinador do Nacional. Além de todos esses elementos, havia também um viés social, com parte da renda sendo doada para ajudar no tratamento do garoto Gabriel, que necessita fazer uma cirurgia de correção dos ossos dos joelhos. Olha ele aí, esperto que só, também aproveitando a festa. Mas antes de a bola rolar, teve muita indefinição. A partida estava inicialmente prevista para o Soares de Azevedo, mas uma liminar interditou o estádio na sexta-noite. Com isso, o jogo foi transferido para o campo do Operário. Mas na hora marcada para o início, chegou a notícia de que o Nacional havia conseguido um efeito suspensivo e, com isso, liberado seu estádio. Até que, finalmente, foi decidido que o jogo seria mesmo no bairro Santa Terezinha, que já contava com muitos torcedores. Era oportunidade para alguns reverem os antigos ídolos do passado. Ah, é lógico. Principalmente aqui no Bairro Santa Terezinha, isso é uma honra para nós ver os ídolos nossos jogarem aqui em cima. A maioria era, naturalmente, de torcedores do Flamengo, mas havia também representantes de outros clubes, provando que a festa era acima de qualquer clubismo. A gente, que é um povo muriaense, recebe muito bem esses eventos, independentemente da torcida, que não nos recebeu, assim, de má fé, mas um espetáculo que a gente está aqui para poder assistir e prestigiar. E a alegria não era só do público. Antes de o jogo começar, os atletas se disseram honrados com a oportunidade. É um prazer para a gente estar aqui, a gente foi muito bem recebido, então a gente espera aí mostrar a gente de campo o que o torcedor está ganhando. Feliz demais, né? Participado de um evento desse. Vim aqui pela primeira vez, do Ronaldão, que jogou comigo no Flamengo. Época boa e é bom sempre prestigiar um evento desse. Estou feliz demais. Agora vamos jogar. Marcelo foi um dos idealizadores do evento. Ele, que é filho do homenageado Curisco, falou do sucesso, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas. Para nós é uma alegria imensa, né? Com muita dificuldade. Bom, vocês estão vendo aí. A gente superou a dificuldade e, graças a Deus, o evento vai ser feito para a população de Muriahé. Um dos integrantes do time master do FLA é o zagueiro Ronaldão, que é de Muriahé e jogou no Flamengo entre 1999 e 2001. Trabalhamos bastante para que acontecesse, né? E, graças a Deus, eu tenho o privilégio de jogar no Flamengo já há mais de oito anos com esse grupo aí. E hoje está jogando na minha casa aqui e eu fico mais contente ainda. Capitaneando toda essa turma está Nunes. O ex-atacante é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes da história rubro-negra. Campeão carioca, quatro vezes campeão brasileiro, título também da Libertadores e do Mundial, com direito a dois gols na final contra o Liverpool em 1981. Ele enfatizou o aspecto solidário do evento. E para a gente é uma honra estar nessa campanha, ajudando o Gabriel. Espero que toda a sociedade de Muriahé nos ajude e nos dê essa força para a gente poder dar força ao Gabriel para ele fazer o tratamento dele. Em nome do clube de regata do Flamengo e de todos os meus companheiros, desde já eu agradeço a todos vocês. Depois de muita indefinição, o jogo realmente aconteceu aqui, no estádio Proletário, no bairro Santa Terezinha. Quando a bola rolou, a prova de que, apesar da idade, os craques do Flamengo ainda batem bem na bola. O resultado foi 5 a 0 para o time master do Flamengo. Mas o placar era o menos importante. O que valeu mesmo foi o espírito solidário e a oportunidade de assistir grandes ídolos aqui em Muriahé. O que valeu mesmo?